Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal do Dr. Batonha pelo convite. E já me compara com esse trabalho, né? Porque muita gente já falou lá no final do evento. Então, eu vou pular aqui algumas coisas. Vou falar um pouco rapidamente sobre a nossa administrativa, mas eu queria aproveitar o tempo também para fazer alguma reflexão sobre a questão do trabalho. Então, eu acho que é do interesse mesmo das pessoas que estão aqui. Bom, o primeiro passo, eu vou comentar rapidamente aqui, que é o seguinte. A gente está muito preocupada com a questão do emprego. E, realmente, a pessoa que comentou, tem algumas opções que vão ser extintas. E, colega, você acabou de pular, você tem aí gente que está acendendo um antenão na rua, com a iluminação pública? Não tem, a pessoa que foi extinta e evoluiu. Você também não tem mais cocheiro, computador e carroca. Isso não aconteceu, né? Mas, o que a gente tem é que tem algumas atividades que têm, eu acho, muito maior de serem substituídas por sistemas automatizados, seja software ou software e hardware, e é provável que isso vai afetar todos nós. Mas, também, cabe até uma reflexão pessoal. Quem é aqui que trabalha pouco? Ninguém? Ninguém é feliz aqui? Ninguém está tranquilo? A gente é feliz e trabalha muito, né? Nós trabalhamos muito, mas, olha, quem estava um pouco mais de tempo aqui na Terra, não tinha computador, né? E, vem o computador, automático, um monte de coisa que a gente fazia, a gente está trabalhando muito. Aí, vem o smartphone, a expanda e-mail, o WhatsApp, o Facebook, é tudo ao mesmo tempo agora, todas as horas do dia, mais de 24 horas por dia, e alguém está trabalhando menos? É só para a gente fazer uma reflexão, se realmente os empregos vão se estiverem em marco, né? É muito difícil falar, fazer uma pergunta sobre isso, mas, aparentemente, não. O que vai acontecer é que você não vai ter mais o cara que fabrica machado de pedra, porque tem coisa maior para ser feita. Do mesmo jeito, a gente não vai ter algumas produções que tem coisas maiores para serem feitas. E, até, eu fiz uma pergunta de mulher que está na Cláudia, e ela disse, ah, isso depende de escolhas nossas. E, em alguns casos, a gente até já fez essas escolhas, não sei se por bons motivos ou malos. Mas, a gente tem frentista no posto de Neasulim, não é? Eles são necessários? Estão agregando valor? Estão agregando valor? É, assim, sem... Se a gente pensar na tecnologia, tem um monte de países que não tem frentista. É boa a rua de frentista, mas, em algum momento, a gente fez uma escolha. Não sei se por uma repressão dos frentistas ou por algum outro motivo de segurança, que decidiu que não vai dar obrigatório para a frentista. Isso é uma escolha política, lógico. Tem um outro exemplo, cobrador de ônibus. É necessário cobrador de ônibus? É, agora, de mais nada. É, agora, de mais nada. É, agora, de mais nada. Isso é muito importante. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... É, assim, mas não estou, não estou querendo entrar no momento. Isso é bom ou muito tempo. Estou só dizendo assim, cada tecnologia hoje já nos possibilita não ter várias das informações que estão aí. Agora, é fato que a gente tem muitas tecnologias que já nos permitem eliminar algumas das profissões que existem ou mudar a forma de atuação delas. Isso tem um impacto tremendo. Eu não conheço as respostas e não conheço a resposta e acho que também ninguém conhece. Essa discussão é muito perdoece. É complexo, inclusive, saber se faz sentido o nosso modelo de trabalho de 40 horas, 5 meses por semana. Então, assim, mas realmente a gente tem uma evolução que é mais curável. Eu não conheço ninguém, não que ninguém não, porque tem gente que ainda usa uma marca de edificação, mas a grande maioria das pessoas ela simplesmente usa um cidadão porque ele é mais fácil de usar, ele é mais rápido, ele te ajuda a formigir as coisas, ele te ajuda a formatar. E assim, eu vou brigar com isso? Eu vou dizer, olha, não, está proibido de digitar no computador porque está desobrigado? Esse não é um tema simples, é um tema que a gente realmente vai ter que discutir muito, né, para chegar a uma solução. Agora, voltando um pouco lá para o básico da economia, né? Quando que a gente compete no mundo econômico? Se a gente voltar lá para a introdução à economia 1, ele vai falar, você tem dois modelos básicos de competição. Um é você ser mais barato, a competição pelo custo. O outro é você fazer algo diferente, que é a competição pela diferenciação. O fato do custo é muito melhor do outro. Quanto que ele custa? Você não corta, ele é muito melhor, você quer pagar, você paga. Se você não quiser, você corta aquele outro lá. A indústria 4.0, ela tem uma característica interessante, que é o fato dela juntar, de alguma maneira, essas duas possibilidades de competição no mundo econômico. Porque ela possibilita você aumentar muita produtividade inserindo a tecnologia, mas ela também te permite diferenciar o seu produto numa escala menor do que é a escala global hoje. Então, ela permite você, por exemplo, fazer talvez um sapato sobre comida para uma pessoa com as medidas no pé dele e fazer isso de uma forma que não seja absurdamente cara. Então, ela consegue trabalhar nessas duas vertentes, que é aumentar a produtividade e permitir a diferençação. Então, ela tem uma característica que alguns autores chamam que é permitir a diferençação em escala. Para dar um exemplo, que tenha ocorrido, é o exemplo da Adidas. Adidas, uma grande fabricante de roupas e de acessórios contínuos, como conhece. A Adidas, a maioria das fármacas é na China hoje. A Adidas pode ter um tênis economicamente viável, um modelo economicamente viável, na China. Ela tem que produzir 50 mil pares de tênis. essa é a linha que ela produz para começar a ter luta. Com tecnologia da indústria 4.0, mais flexíveis, mais robotizadas, e com a interação entre homens e máquinas, eles têm uma fábrica na China Europeu que foge agora o país, na Colônia, o colega que me ajudou, que com 5 mil pares de tênis, é rentável. então ela reduzir de 50 mil para 5 mil a escala para ser rentável e, além disso, ela não precisa mais fabricá-la na China. Ela pode fabricá-la na Colônia, como poderia ser nos Estados Unidos ou na França ou em algum desses países. Então, isso tem um outro fenômeno que afeta muito o trabalho. Por que que, na década de 60 e 70, vários multinacionais eram fabricados no Brasil? Mão de obra barata, eram os fatores, talvez tivessem incentivos fiscais, um mercado consumidor relativamente grande, matéria-prima barata, talvez, então tem uma série de fatores. Por que que eles foram fabricados lá na China? Menos exigências trabalhistas, mão de obra barata e por aí vai. Quando a gente vai evoluindo na Indústria 4.0, a mão de obra passa a ter um efeito menor no custo. Então, bom, não vai ficar lá na China, não vai ficar aqui, nos Estados Unidos. porque, com a tecnologia toda que a Indústria 4.0 permite, o fator mão de obra, ele não é tão relevante mais no chão de fato. Só que ele passa a ser relevante mais em quem desenvolve o sistema na cabeça. Quando o colega aqui falou que são os mineiros que estão revolucionando a indústria química lá nos Estados Unidos, é esse profissional que a gente vai precisar. Agora, o dilema é muito grande, porque esse mesmo profissional que trabalhou na fábrica de químicos nos Estados Unidos, ele vai alterar a fábrica da Europa, a China, já com o que é lá, com, sei lá, algumas dezenas de pessoas vão mudar a química do mundo inteiro, vão exagerar o problema. E aqui, tanto os trabalhadores que trabalhavam na fábrica de químicos, o que é que a gente vai fazer com ele? Isso é realmente um desafio. Agora, uma reflexão sobre o lado econômico da indústria, né? Dá para um país simplesmente fazer a história de que, olha, eu tenho que preservar os empregos e eu não vou adotar essas tecnologias? Hoje, eu estava fazendo essa reflexão, de novo voltando lá para a aula base e a gente fala que tem serviços que não são comercializáveis internacionalmente. Por exemplo, um pote de cabelo. Eu vou lá em Nova York e vou cortar cabelo. Um pote. as meninas já pensaram quando for fazer luz, talvez compreendam. Então, a gente não vai não vai descortar o cabelo, mas quando a gente olha aqui, por exemplo, um equipamento, um projetor diz. Olha, eu acho que a sociedade hoje não quer mais viver sem um projetor. então, se eu quiser fabricar projetor no Brasil, eu tenho que ser competido com o projetor que é fabricado na China, no Japão, ou seja, na Coreia. Se eu for fabricar um computador, é a mesma coisa. Então, assim, esses bens que são comercializados a nível mundial, eu não tenho escolha. Ou eu adoto as tecnologias que me possibilitam produtividade, consequentemente, competitividade, que eu não vou fabricar isso. E aí, vem a pergunta. Ah, nós somos muito bons em história, nós somos muito bons nisso, somos muito bons naquilo. Será que se eu focar só nisso, dá para eu conseguir trocar por tudo aquilo que eu quero? Então, a gente tem uma série de dilemas aí, de ordem econômica, que estão ligados nesse assunto. Eu acho que eu peguei a apresentação, que não é aquilo que eu queria, mas essa apresentação tem muita informação interessante, depois o resto eu complemento falando. a gente tem aqui, o colega que me precisou falar, eu como engenheiro, que eu tenho esse defeito aí de origem, eu quero que o cara infelme do meu jeito, eu quero fazer um gráfico que só eu e o colega entende, mas o outro tem que achar bonito. E vem o outro aqui e fala, não, mas você tem que virar a roda para cima para ver o pneu. Então, tem alguns estudos que tentam mostrar quais são as competências que a gente precisa nesse novo mundo. Uma das competências chaves é justamente isso aqui, sensibilidade para o problema. se eu chegar lá numa fase e falar, não, olha, o seu problema é que não tem sensor, você não tem software, como é que você não tem software? Que absurdo é esse? O que isso significa? O que eu tenho que saber é qual o problema seu, o meu problema é que não está o minério aqui não está saindo a quantidade desejada ou a qualidade eu tenho que saber qual é o problema da pessoa para poder gravar esse problema. Isso daí é algo que a gente na fase da terceira revolução industrial quando a gente tentou criar soluções padrão, na segunda e na terceira isso ficou perdido. Hoje a gente tem as tecnologias que avançaram de uma tal maneira que eu já consigo customizar mais as coisas então isso passa a ser irrelevante. Questão de criatividade de raciocínio lógico entre essas habilidades aqui. Ou seja, esse profissional para esse mundo do futuro ele tem que estar preparado para procurar novas soluções para utilizar os sistemas que estão de forma diferenciada. Então esse é um profissional que é procurado hoje pela indústria. Desde as competências básicas o Sérgio comentou também a questão de alfabetização de TIC. Olha, eu não sei quem de vocês teve a sorte de poder ser atendido no hospital e o azar de ter que ir para lá. mas quando você vai no hospital hoje antes de você entrar para o médico o que acontece? O que eles fazem na triagem? Te botam a máquina média frição botam a máquina média oxigênio põe a máquina média glicemia coloca a máquina e mede a temperatura o que é isso aí? Isso é o sensoreamento do hospital eles estão usando vários sensores para fazer uma avaliação mas por que eu estou tocando nesse assunto se eu estou falando de alfabetização de TIC? Alfabetização de TIC não é necessariamente saber programar mas eu tenho que saber interagir com o equipamento hoje isso é essencial a enfermeira que está lá fazendo essa avaliação inicial ela tem que saber mexer se há 5, 6 10 equipamentos diferentes e tem que saber colocar isso num software se eles não tiverem entregados a vida isso é essencial você vai trabalhar no hospital 4.0 na indústria 4.0 ou seja o que for no mundo atual isso é uma competência básica quem teve um pouquinho mais de azar passou pelo checar e foi para o médico o que o médico fez? ele rapidamente cumprimentou e virou o computador com essa enorme presidência e você está acelerando no tempo de troca e começou a montar um monte de coisa no computador é um pouquinho mais nazará e foi fazer uma cirurgia mas se eu fazer uma cirurgia com o que? com o bisturi? a maioria das cirurgias hoje bom, a maioria eu não sei estou chutando mas uma parte grande das cirurgias hoje é feita por laparoscopia você por vídeo então ela vai enviar um carro de na cama de um lado um carro de uma pinça ou com uma computadora e vai fazer a sua cirurgia usando o que? equipamento eletrônico e vai acompanhar a sua cirurgia por um sensor ou por um vídeo ou por tudo isso em outro então essa alfabetização de TIC ela não é mais um um ela simplesmente é necessária obrigatória o profissional atual tem que conhecer isso em quase todos os ramos né eu imagino que aqui não tem ninguém que consiga trabalhar sem usar o computador talvez tenha um ou outro mas são profissões cada vez em menor quantidade então isso é é algo que realmente não tem jeito mais de a gente fugir com relação do que ele chama de competências transversais funcionais eu digo de forma um pouco mais simplificada é capacidade de trabalhar em grupo se você hoje voltando lá por exemplo do hospital o médico ele muito raramente ele não pega sozinho tem o anestesista ele também tem medo às vezes ele tem instrumentador e isso ocorre hoje em todas as profissões em maior ou em menor grau né eu eu além de trabalhar no ministério do aula também numa faculdade pequena lá no DF e é impressionante porque antes assim uma das coisas que apetecia o professor era porque ele era dono dele mesmo né ele chegava na sala dava aula dele era mais bonzinho ou menos bonzinho que os alunos tinha lá suas pendentas mas assim era ele hoje você tem que atender as exigências do MEC aí você tem que preparar um pra prova do ENAD tem que preparar pra prova do conselho você tem que brigar porque a secretaria que é postela do matur que vai dar mais lucro você não vai aceitar então assim até algumas profissões que estão um pouco mais isoladas até um contexto de trabalho em grupo que é cada vez maior porque as exigências são também cada vez maiores então essa questão aqui das competências transversais que é na verdade gestão de pessoas gerenciamento do tempo negociação pessoal etc faz parte desse contexto de trabalhar em grupo e de uma orientação bem diferente né a gente tinha aquela empresa hierárquica o presidente mandava no diretor que mandava no gerente que mandava no ciclano lá né e aí esse aqui que tá na base eu falo mas por que que eu tenho que agradecer a você né pra não ser mandado embora pra não ser mandado embora é uma das razões mas se ele é profissional se ele é profissional diferenciado ele vai falar assim eu não vou fazer assim porque isso é errado ah mas assim eu vou te mandar embora eu me garante né então assim essa o mundo moderno hoje ele além da questão das novas tecnologias tem também o novo comportamento né que são pessoas que tem uma característica diferente de serem menos submissas de terem muito mais informação e terem conexões diferenciadas também possibilitadas inclusive pela tecnologia então isso também muda o movimento do trabalho de novo o que isso vai dar é difícil de prever mas certamente o nosso modelo atual não está preparado totalmente pra institutos né a gente tem que se reinventar né bom mas por que que o ministério da indústria se envolve com esse tema né nós nos envolvemos com esse tema pelo seguinte qual é a nossa busca ali no ministério a nossa busca é tornar a nossa economia mais competitiva e quando o pessoal aqui falou de indústria 4.0 é bonito de ver né toda a tecnologia todos funcionando super legal e só que essas tecnologias a gente tem certeza que elas vão ser adotadas pelas grandes empresas principalmente as empresas multinacionais por que que elas vão ser adotadas elas vão ser adotadas de cada um lucro a gente tem vários estudos mostrando os ganhos mostrando até alguns dados já vai economizar isso de luz isso de isso isso daquilo então ela dá lucro se ela dá lucro e tem estudos que mostram em curto prazo qualquer grande empresa vai adotar mas o nosso problema na economia brasileira é na verdade em grande parte a nossa produtividade média um trabalhador brasileiro também foi citado aqui ele produz quatro vezes menos do que o trabalhador dos Estados Unidos não estou dizendo que ele trabalha menos é que ele é pior estou dizendo assim que a produtividade do índice de produtividade dele medido como o que ele produz por hora é quatro vezes menor e isso reduz significativamente a nossa competitividade como país então uma preocupação grande nossa é como que nós vamos trabalhar para inserir as pequenas e médias empresas nesse tipo de tecnologia então a gente tem algumas ações que a gente tem realizado para propiciar isso uma delas é divulgar o conceito pouco conhecido ainda a pesquisa que menos mostrou tem muitas empresas que não sabem a nível nacional só 4% das empresas sabem o que é que é 4.0 então a pesquisa é realizada em julho agora pela indecisão então essa divulgação ela é relevante o outro elemento que a gente trabalhou é a questão financeira implantar isso tem custos às vezes altos então a gente trabalhou junto com os órgãos de financiamento federais e também regionais tipo BNDES FINEP Banco da Amazônia Banco do Nordeste para ter linhas de crédito com taxas mais atrativas para a implantação dessa tecnologia eu sei que o juros no Brasil é um problema complexo mas dentro do que a gente tem de possibilidade a gente construiu essas linhas na questão de tecnologia a gente também identificou que o Brasil quase não tem produtores de robôs e os que tem não alcançam todos os segmentos então a gente também zerou a tarefa de importação para robôs industriais de uma forma a incentivar a adoção da tecnologia com relação a norma de trabalho alguém que também falou sobre a questão da NR12 a gente promoveu junto com o pessoal do Ministério do Trabalho a alteração da NR12 uma das questões era o robô tinha que ficar o robô industrial tinha que ficar cercado ninguém podia entrar lá dentro ele tinha que estar isolado por questões de segurança a NR12 foi flexibilizada no sentido de que se o robô tiver sensores tiver capacidade de reconhecer que é uma pessoa próxima e que ele não tenha risco de ferir essa pessoa ele poderia estar no local junto com outras pessoas que é uma coisa essencial se eu quero trabalhar junto com o robô eu tenho que estar perto dele de alguma maneira então isso aí também foi atualizado um outro processo que a gente está trabalhando junto com o médico é a busca da capacitação dos professores a gente está tentando andar com uma iniciativa junto com a Alemanha para capacitar os professores das universidades e institutos federais brasileiros sobre a temática 4.0 para que eles entendam como isso funciona do lado técnico mas até também do lado trabalhista para a gente ter condições de discutir isso daí a gente também criou o pessoal do Senai acabou com uma coisa que aconteceu bem paralelo eles têm um sistema para avaliar as empresas qual que é o nível de maturidade deles na indústria 4.0 a gente também desenvolveu isso é uma ferramenta que está disponível que não saiu o link ali mas o site é indústria4.0.gov.br tem um conjunto lá de informações e você pode também se for um empresário solicitar uma avaliação feita online para saber qual é o seu nível de maturidade nessa temática bom gente o tema é extenso mas tem um período para debate eu sinto à disposição para a gente que continua obrigado